E a galera do Ruas de Boituba, aí todos gostaram aqui do novo cenário aqui do Outcast. E hoje tá diferente, né? De novo. Então, vocês comentem de novo aí, galera. Teve uma alteração aqui do episódio anterior pra cá, aqui um update. Parecido com o Doutor Estranho. Moleque, né? Um canalha. Por causa do cabelo branco aqui.